What's up everybody? Aqui é Teacher Marcela e hoje eu estou trazendo mais um Verse of the Week que seria um versículo da Bíblia em inglês. E hoje a gente vai estar lendo um versículo em inglês no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, versículo 7. Mas antes de eu ler eu quero dar um pouquinho falar um pouco sobre o contexto para que vocês possam entender o versículo, tá bom? Então, neste capítulo Deus fala para Samuel e ungir Davi. E aí quando ele vê Eliabe, ele encontra com Eliabe primeiro e ele olha para Eliabe e ele pensa, com certeza esse aqui vai ser o ungido do Senhor. Mas aí Deus fala assim o seguinte para ele, que é essa parte que a gente vai estar estudando hoje, tá? O Senhor fala assim para o Samuel, ele fala, não considere sua aparência, sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência externa, mas o Senhor vê o coração. E é justamente isso que a gente vai estar estudando hoje, a gente vai estar vendo essa parte, o Senhor não vê como o homem, o homem vê apenas a aparência externa, mas Deus, o Senhor, vê o coração. E está aqui o versículo, tá bom? In English, para que a gente possa melhorar o nosso vocabulário, melhorar a nossa pronúncia e também aprender a palavra de Deus, como a gente sempre faz aqui. Vamos lá, vamos começar? O Senhor não olha para as coisas que o homem olha, né? Da mesma maneira que o homem olha. O Senhor não olha para as coisas que o homem olha. O look at é olhar, né? Estou olhando aqui para a minha Christmas tree, que seria a minha árvore de Natal. de Natal. Então, look at é olhar. Então, se eu falo assim, look at me, eu estou falando, olha para mim. E aqui o Senhor está falando, the Lord does not look at the things man looks at. O Deus não olha para as coisas que os homens olham. Man looks at the outward. Essa palavra foi nova para mim também, tá? Outward, outward. Man looks at the outward appearance. O homem olha para a aparência. Aparência outward. Externa. O homem olha para a aparência externa. A gente está, principalmente, com esse mundo agora, né? Muito social media, muita coisa de foto, de vídeo o tempo inteiro, maquiar essas coisas. A gente fica muito voltado a olhar para o exterior, né? E está na nossa natureza, como a palavra de Deus já fala, né? Que man looks at the outward appearance. O homem olha para a aparência externa. Outward. Outward appearance. But the Lord, mas o Senhor, but the Lord, looks at the heart. But the Lord looks at the heart. Mas o Senhor olha para o coração. Eu não sei como essa palavra pode te ajudar hoje, né? A palavra de Deus em si. Mas, se ela não te ajudar de alguma maneira, se ela não te tocar de alguma maneira, lembra sempre que o Senhor olha para o seu coração. E, claro, pratica o inglês aqui com a Teacher Marcela e o versículo da Bíblia. Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê na próxima semana. Bye, bye!